A Quest divulgou hoje a segunda pesquisa sobre a intenção de votos para a Prefeitura de Palmas. A pesquisa foi contratada pela TVA Ianguera. O nível de confiança é de 95%. Isso significa que se a pesquisa for repetida 100 vezes, em 95 delas o resultado vai estar dentro da margem de erro. E esta margem é de 4 pontos, para mais ou para menos. Na pesquisa estimulada, onde são apresentados os nomes dos candidatos Eduardo Siqueira Campos do Podemos, foi o que mais cresceu. Jana de Valcari do PL segue isolada na liderança. No dia 5 de setembro, Jana de Valcari do PL aparecia com 42% das intenções de voto. Agora, mantém os 42%. Com a margem de erro, tem entre 38% e 46%. Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, tinha 23%. Nessa rodada, tem 28 pontos. Com a margem de erro, de 24% a 32%. Professor Júnior Geldo, PSDB, teve 14%. Hoje, tem 16%. Com a margem de erro, tem entre 12% e 20%. Lúcia Viana, do PSOL, tinha 2%. E agora, tem 1%. Pela margem, 0% e 5%. Indecisos somavam 10% no cenário estimulado do dia 5. Agora são 7%. 9% votariam em branco ou nulo, ou não votariam. Dessa vez, são 6%. No cenário de intenção de voto espontâneo, quando o entrevistado não tem acesso a nenhuma lista com os nomes dos candidatos, na pesquisa Quest, de 5 de setembro, 45% dos eleitores de Palmas estavam indecisos. Agora, o percentual de indecisos caiu para 36%. Confira os números. Na pesquisa espontânea, Jana de Valcari, do PL, aparecia com 32% das intenções de voto. Agora, aparece com 33%. Considerando a margem de erro, tem entre 29% e 37%. Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, tinha 14% na última pesquisa. Agora, tem 19%. Com a margem de erro, tem entre 15% e 23%. Professor Júnior Geo, do PSDB, tinha 7% na última pesquisa. Agora, tem 10%. Com a margem de erro, tem entre 6% e 14%. Lúcia Viana, do PSOL, tinha 1% e se manteve com 1%. Com a margem de erro, tem até 5%. Em 5 de setembro, 45% dos eleitores de Palmas estavam indecisos. Agora, o percentual de indecisos caiu para 36%. Nas duas pesquisas, 1% do eleitorado disse espontaneamente que vai votar branco, nulo ou que não pretende votar. A Quest ainda perguntou aos eleitores se a escolha de voto é definitiva ou ainda pode mudar até o dia 6 de outubro. Na primeira rodada, 61% dos entrevistados disseram que a escolha era definitiva. Agora, são 64%. 38% responderam na pesquisa passada que poderiam mudar o voto. Nesta rodada, foram 35%. 1% não soube ou não quis responder. O mesmo índice de agora. O Instituto Quest também pesquisou como os eleitores avaliam os candidatos. Os pesquisadores questionaram primeiro se o eleitor conhecia o candidato. Para os eleitores que responderam que sim, foi avaliado o potencial de voto, se o eleitor poderia votar neste candidato conhecido. E também a rejeição, quando o eleitor afirma que não votaria neste candidato. Vamos aos números. Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, aparece com o maior potencial de voto. 59% dizem que conhecem e votam. 9% não conhecem. 28% dizem que conhecem e não votam. E 4% não souberam responder. Jana de Valcari, do PL, aparece com 53% dos eleitores, dizendo que poderiam votar nela. Enquanto outros 14% não conhecem a candidata. 29% dos eleitores conhecem e não votam nela. 4% não souberam responder. Professor Júnior Gel, do PSDB, tem 39% de potencial de voto. 31% não o conhecem, 27% de rejeição e 3% não souberam ou não quiseram responder. Lúcia Viana, do PSOL, aparece com 5% de potencial de voto. 77% dizendo que não a conhecem. Ela tem 16% de rejeição e 2% não souberam ou não quiseram responder. Agora vamos acompanhar a simulação de dois cenários no caso de um possível segundo turno em Palmas. Jana de Valcari aparece com 48%. Eduardo Siqueira Campos tem 39%. Indecisos são 5%. Pretendem votar branco, nulo ou não vão votar, 8%. Na hipótese de segundo turno entre Jana de Valcari, do PL, e professor Júnior Gel, do PSDB, Jana de Valcari tem 48% das intenções de voto e professor Júnior Gel, 37%. 6% disseram que estão indecisos. Responderam que podem votar branco, nulo ou não vão votar, 9%. A Quest ouviu 704 eleitores a partir de 16 anos em Palmas, entre os dias 16 e 18 de setembro. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Bom, todas as informações, os detalhes da pesquisa estão no G1 Tocantins. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral.